Boadão! Boadão! Meu Deus! Isso aqui é disco voador! Com vocês, Barão Vermelho! Beijinho, eu ando pirado! Rodando de bar em bar Jogando conversa fora Só pra te ver Passando, gingando, me encarando Enchendo de esperança Me maltratando a visão Girando de mesa em mesa Sorrindo pra qualquer um Fazendo cara de fácil Jogando duro No coração Gracinha Todo mundo tem um banco fraco Você é o meu Por que não? Por que não? Por que não? Eu ando pirado Eu ando pirado Rodando de bar em bar Jogando conversa fora Jogando conversa fora Não, grafinha Todo mundo tem um banco fraco Você é o meu Por que não? Você é o meu Um, dois, três Um, dois, três Tô se manda Eu sou o mini negão Turma da bachada fala que eu tô durão Eu só marco boca com o coração Bati uma carteira pra pagar o meu pivô Sorri cheio de dentes pro meu amor Ela nem ligou, fui me xingando de vigor Pega, ladrão! Pega! Alguém passava perto e sem querer chutou Correu no delegado e me perdurou De novo a rua inteira caiu na minha esteira Pois nessa DP eu tava a maior sujeira Nesse instante eu vim passar o camburão Me lissar to fora com a minha grana na mão Deixou na minha conta um conhaque de alcatrão Pega! Pega ladrão! Pega! Ladrão! Pega! E aí Eu conheci um cara num barral do Lebron Pois apontentando eu sou o vil e negão A turma da bachada fala que o fogurão Eu sou uma futuca com o coração Partiu a carteira pra pagar o meu pivô Sorri cheio de dentes pro meu amor Ela nem ligou pra mim xingando de ladrão Pega ladrão! Pega ladrão! Bíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí O que me dançou, foi condenado, o que me dançou, me dançou, foi cato, me dançou, foi variado, foi empadrado, condenado, um pobre coração, condenado.